Ô seu Zé, vem comigo, vem, vem com o Elvis Mais um batidão romântico, hein Luiz Henrique, divulgações Dona Maria me aceitou numa boa Serviu um cafezinho e me mandou sentar Eu já tava tenso e suando frio Aí eu espirei fundo e comecei a falar Muito educada e também gentil Depois que me ouviu ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela que já largou do trabalho Está chegando aí Quando tocou a campainha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando quem é esse cara aí Ô seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpe a ignorância E também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpe a ignorância E também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Batidão estronda, sempre diferenciando cada vez mais E o do bem, batidão romântica Ô seu Zé Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Mas espere o pai dela que já largou do trabalho Está chegando aí Quando tocou a campainha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando quem é esse cara aí Ô seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpe a ignorância E também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpe a ignorância E também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé, me desculpe a ignorância Exclusivo Luiz Henrique, divulgações assiste Acrição AICA AQUIR 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 AUGUSES BEA AQUIR AH C erstens Obrigado.